Oi! O que você está fazendo aí? Você está dentro da máquina! Como é que você entrou aí, menino? Seu safado... E agora? Como é que você entrou aí, meu filho? Como é que você entrou aí, meu filho? Estou escondendo do Stegosaurus! Oh, você está escondendo do Stegosaurus! Estou escondendo do Stegosaurus! E um raptor! Você está escondendo do Stegosaurus! Você está escondendo do Stegosaurus! Estou escondendo do Stegosaurus! Estou escondendo do Stegosaurus! Tchau! 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 Tchau!